Olá seja bem-vindo ao canal assistência técnica e informática de Angola mais conhecido por a de Angola na tela de vocês outra vez Abel Pedro Samba no vídeo de hoje nós vamos fazer a nossa primeira compra na Alibaba diferente de outras plataformas mas com o mesmo modo método ou lógica diferente da Aliexpress Alibaba permite fazer compra para revendedor ou seja compras para você vender né se no Aliexpress você já compra um produto barato e você vende e lucra imagina você tem que comprar na Alibaba num preço mais baixo então todo o critério que nós aprendemos nas aulas passadas de como fazer a avaliação de um fornecedor também leva em consideração para esta vídeo aula né porque porque o método ou mecanismo de avaliação médio primeiro ver a avaliação do fornecedor segundo ver a política de reembolso e o feedback que as pessoas ou os compradores dão a cada fornecedor então eu vou pedir por favor se inscreva no nosso canal dá uma força nos ajuda a crescer se você clicar em se inscrever gostar o YouTube criará um algoritmo que compartilhará o nosso conteúdo ou canal automaticamente para demais usuários eu vou fazer uma meia volta mas antes eu gostaria de te falar que você também pode fazer compra usando o teu smartphone é só ir na Play Store e baixar o aplicativo Alibaba eu vou comprar uma impressora que está no valor de 504 dólares e não vou falar muito vamos a prática um dois três ação esse aqui é o nosso canal pessoal graças a Deus já estamos contamos neste momento com 300 com 3.014 inscritos muito obrigado pela força pessoal mas eu penso sonho e vejo no futuro muito próximo que este inscrito poderá aumentar se você clicar para se inscrever então no maia faz aquela dança que para todo mundo gostar pessoal vamos para o Alibaba descriar conta eu não vou falar não vou fazer um vídeo a te ensinar a abrir conta nem tendo em conta que você já sabe abrir conta em outras próprias formas como eu disse a lógica com a linha de pensamento é a mesma segundo eu vou procurar o produto na qual eu desejo comprar diferente do Aliexpress ou de outras plataformas eu aconselho sempre a conversar com os fornecedores mais antes de você pagar o produto se for possível solicite para o seu fornecedor uma imagem real do produto na qual você quer eu já coloquei o meu produto no carrinho né se você ver aqui um produto que te interessou né é só você clicar e fazer o que eu estou a falar para ti eu vou estar processar minha impressora impressora sim pessoal esta é a nossa impressora é o que eu desejo comprar né é eu vou colocar aqui o meu tradutor porque eu infelizmente né o Abel Pedro Samba não fala inglês não falo inglês mas graças a Deus a tecnologia está evoluída a ponto de poder traduzir aquilo que nós não entendemos ok pessoal impressora de sublimação Epson tamanho A4 DTF L805 para impressão de filme PET benefícios o camarada aqui tá começar né mas já tenho aqui uma medalha silver reembolso rápido e pedidos abaixo de mil dólares temos reembolso né prazo de entrega de 7 a 15 dias vai que não vai e pessoal como eu disse e antes mesmo de fazer a compra entra em contato com fornecedor para solicitar ou para saber mais do produto eu vou clicar entrar em contato mas tendo em conta o horário eu já fiz já mandei mensagem ao meu fornecedor e graças a Deus tive resposta na mensagem e tive a imagem do produto em tempo real que o meu fornecedor enviou para mim né eu acho que a extensora na China eu já devem estar acordado ou não sei não sei como é que é essa aqui é a mensagem que eu mandei para o meu fornecedor vocês podem ver ok pessoal esta mensagem que eu mandei para o meu fornecedor né é isso aqui é óbvio que eu usei o Google Tradutor aliás não usei o Google Tradutor Alibaba tem uma plataforma ou um programa que faz a conversão de texto da tua língua para a linguagem que o teu fornecedor entende ou linguagem universal que é inglês é só você clicar aqui e trocar a linguagem né se for uma linguagem diferente de português e inglês e depois português que é a minha língua e adicionar a língua que você quer ser chinês adiciona chinês e por aí fora é só adicionar um texto aqui né Olá que automaticamente ele já vem convertido aqui em cima hello em inglês né eu mandei a mensagem solicitei primeiro manifestei o interesse no produto da impressora depois solicitei a imagem em tempo real e para terminar perguntei quanto tempo faz para chegar no nosso país depois de depois de depois de cinco horas fui respondido né é olá amigo essas são as imagens que eles mandaram para mim em tempo real na verdade é mesmo este produto até mandaram também vídeo esse produto que eu preciso né é mesmo este produto que eu preciso e temos aqui algumas respostas eles dão um detalhe da máquina né temos aqui a máquina custa que em 254 dólares né o frete para angola são 250 dólares quer dizer que o total eu eu poderei pagar 504 dólares né e temos aqui o tempo aproximado de envio que são quatro a seis dias acho que vale a pena né eu não vou falar muito já falei com ele né vou clicar no produto e eu vou fazer agora o meu pagamento pessoal se tiver aí um produto é só colocar no teu carrinho e clicar aqui no carrinho e pode comprar primeiro aqui vamos colocar a quantidade do produto que a gente deseja né vamos clicar em quantidade que é um produto né e está em processamento não vejo a hora de ter a minha máquina em minha posse eu preciso muito bom então pessoal essa aqui é o nosso formulário para fazer o pagamento né essa aqui é o valor total que eu vou pagar 571 vocês viram que era 504 né aumentou devido a taxa de importação temos aqui esta plataforma onde indica o dia do pagamento e o prazo de entrega para o local do despacho e depois esse local do despacho se encarregará de enviar para angola para pagar em cinco a nove dias úteis né aqui vamos adicionar a nossa forma de pagamento né você pode adicionar outras formas de pagamento método mas eu vou adicionar cartão de crédito mesmo né e você já pode ver aqui que tem uma taxa de 17 dólares vamos adicionar o nosso número do cartão eu tenho meu número de cartão da wise eu uso normalmente o e o e o e o e o e o e o e o e o objetivo o objetivo é para sempre daquilo né pode ser claro tá e pessoal vocês podem ver que nosso pagamento foi feito lado com sucesso né vamos verificar olha vamos esperar uma duas horas para verificar se esse nosso produto já está já foi enviado ou se continua em estado de processamento quando esse produto chegar eu vou vos informar porque eu gosto de informar né eu gosto de mostrar aquilo que eu faço né eu gosto de de trazer confiança né confiança que esse tipo de negócio esse tipo de cena funciona normalmente sem nenhuma mentira né e pessoal para você pagar não para você pagar de uma forma indireta se inscreva no nosso canal compartilha sempre que puder as as nossas vídeos aulas sempre que puder clique naquele gosto vou ficar muito feliz meu nome é abel para o samba e um forte abraço